Nós vamos mostrar agora, nós vamos mostrar agora o registro feito por uma telespectadora que flagrou um jacaré passeando em uma calçada no bairro Jardins, para, 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 é exatamente isso, um jacaré passeando tranquilamente numa calçada ali no bairro Jardins, põe na tela aí. Olha para isso, pô, tem um jacaré, um jacaré aqui no Jardins, meu Deus, um jacaré, socorro! O jacaré estava dando um rolêzinho ali à noite, ali no Jardins, naquela região do Tramandaí, né, exatamente nessa região, onde um dia, onde um dia foi uma reserva de manga aí do Tramandaí, hoje é muita água podre ali e a telespectadora flagrou então o passeio tranquilamente ali do jacaré fazendo um rolê à noite pelas ruas ali do bairro Jardins.